Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegando com tudo, com várias novidades pra vocês. Ontem à noite, não sei se vocês viram, eu postei um vídeo falando sobre esse primeiro lugar, essa liderança do ator turco Dhan Yaman. E novamente eu venho com boas notícias, ótimas notícias, da atriz turca Demet Özdemir. Saiba nesse vídeo como assistir essa última série da Demet Özdemir em português, já tem aí os seus primeiros episódios rolando. Ikeran Bursin desmente o que foi publicado em alguns locais que ele teria voltado com sua ex. Então, pra ficar por dentro dessas últimas notícias, bruda aqui comigo nesse vídeo que eu conto pra você todos os detalhes. Tem fotos novas da Demet, enfim, muita coisa pra compartilhar com vocês. Mas antes, eu só peço pra você, e é rapidão, e deixando nesse vídeo aqui, aquele like super especial que faz toda a diferença. Também convido você pra me seguir na minha página do Instagram. É só me procurar por lá, por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Recados dados, bora então ficar por dentro das últimas notícias. E como já havia sido falado, a série da atriz Demet Osdemir, Entre Meu Mundo e Eu, chega na Star com um título novo, claro, já tem alguns episódios que você pode assistir em português. E a série vem com título em português, como eu falei, Jogando com o Amor. E como falei, já tá disponível alguns episódios pra você assistir na Star. Então aqui eu vou colocar pra vocês a fotinho, pra quem quiser aí conferir, quem não viu ainda, essa grande série da atriz turca Demet Osdemir. Mas não para por aí, temos mais novidades da atriz, que nessa manhã já compartilhou conosco belas fotos. Até ela colocou que era bem cedinho, mas ela já postou essas fotos cheias de estilo. Ontem ela também já tinha publicado belas fotos que não deu tempo de compartilhar aqui com vocês, que eu trouxe pra vocês outros conteúdos. E fora isso, também temos um vídeo da Demet que vamos assistir agora. E aí, o que vocês acharam desse pequeno vídeo da atriz turca? Fabulosa, né? E ela deu uma repaginada também em seu Instagram. Aproveitando essas belas fotos que ela fez com a edição Vogue, ela mudou ali a fotinho de perfil, como vocês estão vendo, né? Deu aquela boa mudada na aparência da estrutura ali do seu Instagram. E tá muito legal. E agora eu vou falar então sobre esses boatos, né? Que sempre ocorrem com os atores da Turquia. E Keran Bursin é um que, volta e meia, também tentam arrumar ou relembrar um ex-amor do ator, né? Então, dizendo que ele estaria aí com sua ex, né? Que também é atriz. Mas ele já desmentiu sobre isso, né? Já falou sobre o assunto e novamente nega. Também já saem informações que ele, a Handera e Chai, né? Estariam se reconciliando. Mas nada disso aconteceu. Como sempre, né? A mídia fazendo aquele sensacionalismo, né? Vá que aconteça pra eles, né? É sempre uma notícia a mais pra gerar todo aquele burburinho. E Demet, ontem, como eu falei, né? Ela tinha também postado essas belas fotos aqui que eu não tinha compartilhado com vocês. Porque eu acabei falando sobre outros assuntos. E mais esse pequeno vídeo aí que mostra a preparação dela pra esse momento tão especial com a Vogue. E só relembrando que nunca é demais, né? Jan Yaman, graças aos seus fãs que estão sempre o apoiando, né? Ele conseguiu a liderança dentro daquele quadro de estatística super importante, né? Que a gente fala aqui que ele vai detalhar ali esse ranking, né? Sobre os artistas que foram mais procurados e ficaram mais visíveis. E Jan Yaman, com certeza, teve um excelente 2022. E com certeza terá um excelente 2023. Algo que a matéria que eu trouxe ontem também chamou a atenção. Que mesmo Jan Yaman, como outros atores, não estarem aí em nenhum streamer ainda aparecendo. Mesmo assim, continuam em evidência, né? Então, os streamers são uma força? São. Mas tem outras coisas também que são importantes. A outra coisa que eu queria dizer, que eu não sei se é só eu que tenho essa loucura. Então, olha bem, vê se é loucura minha, se você também aí acha que há alguma semelhança, sei lá, da Juliette com a atriz Demete Osdemir. Conta tudo aqui nos comentários que eu quero saber. E quero agradecer de coração a presença de cada um de vocês aqui no canal, sempre fazendo total diferença. Obrigada por essa companhia, hoje e sempre. Deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!